Olá amigos do canal CheckNax, muito bom tê-los conosco para mais um vídeo. Desta vez, nós vamos falar sobre a reação que algumas pessoas estão tendo ao assistirem os nossos vídeos. Então aqui eu quero pedir desculpas, tá? Desde já quero falar, quero pedir desculpas por ter postado esses vídeos. Uma pessoa certa vez disse assim, Vocês precisam parar de postar esses vídeos aí que vocês estão causando pânico nas pessoas. As pessoas vão afastar, vão fugir de Deus, de Jesus. Outros ficam desesperados, não sabem o que fazer, decreto dominical, perseguição, não sei o que. Irmãos, a mensagem que nós pregamos aqui é uma mensagem de fé, de esperança, de amor. É uma mensagem que deve calar no seu coração de maneira positiva e não negativa. Ela não é uma mensagem de dar apavoro nas pessoas, medo, pânico, desespero. Pelo amor de Deus, não. Essas mensagens que a gente prega aqui são mensagens, são avisos, são alertas de Deus para orientar o seu povo. Então são mensagens de amor, de orientação, de felicidade, de alegria. Para você ficar alegre, contente, porque a nossa redenção está cada vez mais próxima. Está cada vez mais perto o dia que nós vamos ver o nosso Criador face a face. E essas histórias que nós estamos contando, essas mensagens que para uns parece fantasia, elas vão se tornar realidade. Que Deus veio, que Deus vem para habitar conosco, vai nos levar e nós vamos morar com Ele. Parece uma fantasia, não é verdade? Parece uma coisa assim de Hollywood. Porque as pessoas estão tão acostumadas a assistir filmes, aquelas coisas fantásticas, que essas coisas de Deus parecem fantasia para eles. E aquilo que é fantasia fica parecendo realidade. Então quando eles ouvem essas histórias da Bíblia, que Jesus vem nas nuvens, isso é uma coisa fantasia, eles pensam que é uma coisa, conto da carochinha. Então vocês fiquem preparados, fiquem contentes e não tenham medo, porque essas mensagens são mensagens de esperança. No dia desse, nosso irmão entrou em contato comigo apavorado, sonhou com o decreto dominical. Irmão, não tenha medo. Se você está com Jesus, você não deve ter medo. Quem tem que ter medo é o outro lado que tem que ter medo, não nós. Hoje pode ser que a gente vá até para o descanso de uma ação deles lá, alguns de nós provavelmente, eventualmente, vai para o descanso. Mas o problema é deles, porque amanhã quem vai para o lago de fogo são eles. E mesmo que você vá para o descanso, não tem problema. Porque se você for para o descanso agora, você vai ressuscitar e vai ver Jesus voltar. Isso é muito bom. O duro é quando a pessoa morre e ressuscita e vê quem? A nova Jerusalém descendo do céu. Aí é duro. Isso significa que ela já está na segunda ressurreição. A ressurreição da morte. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não fique apavorado. Porque essa mensagem é uma mensagem de esperança, de fé e amor. Quem deve ficar com medo são eles. Porque eles é que vão para o lago de fogo amanhã. Nós, não. Alguns de nós vão até assim, para o descanso. Descanso. Mas eles vão acordar no dia, no grande dia do Senhor. Tá bom? Então, não fique apavorado. Não fique com medo. Se você está perto de Jesus Cristo, você não vai ter essa reação. Pelo contrário, você vai ficar contente, alegre. Porque aí você vai estar cada vez mais perto de vê-lo face a face. Entendeu? Então, ande na presença de Jesus aqui, agora. Porque nós vamos andar com ele, eternamente, na presença dele. Se você não consegue andar na presença dele aqui, como é que você vai querer andar com ele, a vida eterna? Não tem como. Tá? Então, se você está tendo medo, está tendo a pavor aí, veja bem. Alguma coisa deve estar errada aí. Se você ficar perto de Jesus, você não vai temer. Tá bom? Você não vai ter medo. Você vai ter esperança, alegria. Ah, eu vou ficar alegre porque eles vão me matar. Não. Você vai ficar alegre porque você vai estar cada vez mais perto de ver Jesus. Tá bom? Então, não tenha medo. Confia em Deus. Oração, estudo da palavra e obediência. Essa é a ordem do dia. Então, eu oro para que Deus abençoe você. A tua vida. E que você esteja preparado. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus. E mais certa é a vitória de seu grande adversário. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus, não o poderão obter no tempo de angústia, ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos esses é sem esperanças. Os professos cristãos que vêm ao último e terrível conflito, sem se acharem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam de sua agonia. Estas confissões são do mesmo caráter que há de Esaú ou de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. Não sentem verdadeira contrição nem aversão ao mal. Reconhecem seu pecado pelo medo do castigo. Mas, semelhantes a faraó na antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu, caso fossem removidos os juízos. Os seguidores de Cristo pouco sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos os seus estratagemas para o cumprimento de seus profundos desígnios. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição ou angústia, mas porque tal operação é indispensável à sua vitória final. Ele não poderia, de maneira coerente com sua própria glória, protegê-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. Nem homens ímpios, nem demônios, podem embaraçar a obra de Deus, ou excluir a sua presença de seu povo, se este com coração submisso e contrito, confessar e abandonar seus pecados, e com fé, reclamar as promessas divinas. Toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode, com êxito, ser vencida, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Satanás está bem ciente de que a mais fácil débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas e que, caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto permanece de emboscada com as suas forças, pronto para destruir todos os que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente com a humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos, poderemos achar-nos seguro. Ninguém, sem oração, se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com um humilde coração, nunca perdendo de vista a nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo que nos devemos guardar constantemente contra os ardiz de Satanás, cumpre com fé, orar sempre, não nos deixes cair em tentação. O Grande Conflito Armadilhas de Satanás Páginas 528 a 530 O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te dar uma dúvida. Três de Sexto